A Fazenda News, oferecimento. TikTok, quem tem TikTok, tem tudo. Novo seda e alurônico, ative uma hidratação profunda no cabelo. Banco Original, investimento rentável e seguro, vem pro original. Americanas, entrega rápida, relaxa na Americanas, você acha? Bom dia, pessoal. A Fazenda 13 começou com tudo. Ontem, todos os peões foram apresentados e já ocuparam seus espaços. O clima começou de amizade, com brindes, abraços e as apresentações. Mas na primeira dinâmica, já rolou um climão. Os peões precisavam se dividir pra saber quem dormiria na sede e quem ia pra baia. E foi aí que o clima mudou, viu? Teve gente que não concordou muito com a votação dos companheiros. Bom, teve também, ainda na noite de ontem, uma prova para definir quem são os quatro peões que vão disputar a prova do fazendeiro. Mas isso eu te conto daqui a pouco. Agora você tá curioso? A gente vai conferir como estão as coisas por lá. Será que os peões já acordaram? Já acordaram. Será que o dia amanhece cedo lá na Fazenda, né? Com certeza. Vamos acompanhar. O cara tá curioso? Quer saber o que tá acontecendo? Olha lá. Os meninos estão tomando café. Vamos ouvir. Vamos acompanhar um pouquinho? Oi? Você vai amanhar hoje? Que pergunta idiota, né? É a mesma coisa, tipo assim, você vai respirar hoje? Porra, ainda mais ontem que os caras não deixaram de fazer porra. Tá acumulada energia aqui. Tá acumulada? Não, mas é bom que eu treino agora e, tipo assim, depois, mais tarde eu vou dar uma boa dormida de novo, né? Porque a noite tem a prova do fazendeiro. Então, ainda mais a noite. A noite eu preciso... Que é a hora que eu já tô com sono. Mas agora eu durmo. Mas depois que você se sentir bem, se você quiser, eu te ajudo e vou lá com você, né? Só pra você dar uma suada, mano. Ai, bebezão, arregaça. Não, você, se você quiser ir mais tarde, eu posso ir lá com você. Eu vi você fazendo os treininhos. Aí, tipo, a maneira, assim, você reveza, às vezes, a velocidade do movimento, que eu já vi você fazendo, tipo, ele concentrado. Tipo, ah, depende, assim, musculação é isso, tem que... Porque é diferente o aeróbico. O aeróbico é o aeróbico. A musculação, sempre o ideal é fazer o movimento mais tranquilo, né? Não precisa ter pressa, né? Mas se eu quiser fazer um funcional, algumas paradas ali, porque aqui é assim, bem limitado, assim, pra fazer muito. Então, lá fora, eu só vi a Sol e a Daí, dei dormindo. Eles dois, eu acho que eles estão dormindo na... Naquela página, ele tá fumando, velho. Na casinha. Ah, pode crer. Ou tá na casinha lá. Pô, ele deve tá fumando. Mas agora é foda, velho. A corda de manhã meteu um polrão. De manhã? Meteu um polrão? Não, pô, cigarro agora. Ah, nem. Mas acho que ele foi fumado. Acho que não, acho que ele tá na casinha deitado, ó, os dois. É que, geralmente, quem fuma, velho, o maior prazer é fumar depois de comer, né? O cara acaba de comer, toma café e... Não, café e cigarro é, tipo, assim, combinação perfeita, né? Pra quem gosta. Nossa, minha mãe fuma desde os... 15 anos de idade, eu acho, cara. Sério? Até hoje. Até hoje, hein? Se fuma desde sempre pra parar agora, é só se for algum... Não, não para. Eu lembro que ela teve uma veiazinha lá que meio que deu uma zoada e teve que fazer um... Esqueci o nome daquele que você fez, tipo, um negócio, vai desentupinar as veias que entrou... Da teterismo? Isso. Ela fez e o médico falou pra ela, falou, meu, ó, tem que começar a se cuidar aí, parar, entendeu? Parou nada. A veiazinha continua, falou, meu, não consigo parar. Tentei comprar o cigarrinho eletrônico pra ela. Não conseguiu. Tosse pra caramba. Fui, isso aqui é muito forte, foi, meu, forte. Você fuma. Não, não conseguiu. A gente acompanha ali, né, o Victor e o Erasmo conversando. Pois é, eles estão na cozinha, tomando café por enquanto, o clima tá calmo, mas a rotina no campo começa cedo, né? Tem que tratar animal, cuidar de bicho, cuidar de tudo. Será que eles já estão fazendo essas coisas? A gente volta pra mostrar. Mas olha só, eu disse um pouquinho antes que já estão definidos os peões que vão participar da prova do fazendeiro. Então chega de suspense, porque durante a madrugada, todos os competidores, menos os que estavam na baia, por isso a confusão de ontem à noite, todos eles participaram de uma dinâmica em que precisavam acertar argolas em dois pinos. Pois é, mas tinha um segredinho ali. Os quatro que se deram bem e disputam hoje o chapéu de chefia da primeira prova do fazendeiro é, pois é, é, olha só, é Mileide, é Aline, é Gui e é Erasmo. Pois é, a ansiedade está a mil. Será que eles vão, quem será deles que vai conseguir o chapéu do fazendeiro? Bom, a Fazenda 13 começa hoje às 10h45 da noite pela Record TV e logo depois tem o nosso after muito legal com a Fazenda News. Mas antes disso, eu volto ainda hoje com mais informações e a nossa espiadinha, olha só, pra ver o que é que eles estão fazendo durante todo o dia. Fica com a gente!